Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim gravar mais um vídeo e não é um vídeo qualquer, é um vídeo muito especial que é um vídeo de beijinhos para vocês, suas fofinhas lindas que pediram, tem muito beijo, tem aqui, todo esse lado e aqui em cima é muito beijo acumulou. E se você pediu beijo é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. E primeiramente eu quero pedir para vocês não ficarem tristes comigo em relação aos beijos porque eu não mando para vocês nos vídeos. É que assim, eu gravo todos os fins de semana, eu gravo uns 5, 6 vídeos assim, para toda semana. E tipo lá, eu vou lá e respondo o seu comentário e tu pediu um beijo. Se eu já disse lá para você no comentário que pode deixar que no próximo vídeo eu vou mandar, já anotei aqui na minha agenda, não precisa se preocupar, se preocupar, o seu beijo vai, mas demora em torno de uns 5, 6 dias por causa dos vídeos que eu deixo vários gravados no fim de semana. Então, se o seu beijo demorar em torno desse tempo assim, é porque eu deixo vários gravados no fim de semana. Mas tenha um pouquinho de paciência, espere, mas o seu beijo vai sim, tá bom? Então agora vamos começar a mandar os beijinhos que vocês, suas fofinhas pediram. Laura Tim, um gigantesco beijo e ela faz aniversário no dia 27 de setembro. Então meus parabéns, sua linda, que você realize todos os seus sonhos, que tenha muita paz, saúde, alegria, felicidade. Então meus parabéns, um beijão. Louise Cardoso, um enorme beijo. E ela é a minha prima, pessoal. Ela mora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ela já gravou dois vídeos aqui no canal comigo, que foi o que que ela leva na necessaire e o desafio do algodão. Mas não se preocupem em ir aqui no canal e começar a procurar os vídeos. Não, eu deixaria o link dos dois vídeos aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Mas peraí, você só vai assistir esses dois vídeos depois que acabar esse daqui. Bruna Giovanetti, um beijão. Catini Silva, um beijão. Duda Couto, um enorme beijo. Enfim, foi o seu beijo, né? Brenda Moreira, um super beijo. E ela é a minha chará, gente. Brenda, que nome lindo que você tem, hein? Yasmin Rubini, um super beijo. Sara Eduarda, um enorme beijo. Kid Seno, um gigante beijo. A Carol do canal Carolina12345, um beijão. Mariana Dicas, um big beijo. Virando a página. Rafaela Minotti, um enorme beijo. Yasmin Santos Lima, um enorme beijo. Valentini Muniz, um super beijo. Thaís, um enorme beijo. E a amiga dela, que é a Sofia, um super beijo. Raíssa Dorta, um enorme beijo. Daniele Santos, um enorme beijo. Lívia Mariane S2, um big beijo. Thalita Alves, um beijão. Ailana Amaral, um super beijo. Ana Clara, um super beijo. Maria Luísa Costa, um mega beijo. Me perdi aqui. Achei. Mariana Rizato, um enorme beijo. Lorena Silva, um beijão. Lívia Leal, um enorme beijo. Lavinha Melo, um beijão. Camila Almeida, um big beijo. Yasmin Ribeiro, um super beijo. Cristiano Kienle, um beijão. Virando a página de novo. Sofia Solis, um super beijo. Isabela Martins, um enorme beijo. Isabela e Cristina, um beijão. Luana Caroline, um enorme beijo. Francine Rosinolo, um beijão. E desculpem se eu estou falando algum nome errado, tá bom, gente? Yasmin Gonçalves, um super beijo. Laila Lima, um beijão. O Ericka Calisto, um super beijo. Gabriela Nunes Rodrigues, um big beijo. Janaína Vitória, um beijão. Maria Laura Ribeiro de Carvalho, um super beijo. Canal da Vivi, um mega beijo. Laís Jesus, um super beijo. E Luma Brasileiro, um beijão. Se você quiser que eu mande beijinhos para vocês, deixem aqui nos comentários. Mas tenham calma, tá? Se eu responder o seu comentário, pode deixar que eu vou sim mandar o seu beijinho. Então, esse daqui foi o vídeo. Não esqueçam de dar o seu like e de se inscrever no meu canal. Um beijão e bye, bye!